Então, como vocês atingiram a nossa meta de 100 mil likes, agora vamos fazer mais um. E dessa vez será com personagens da Marvel. Então vamos lá. Você pode acertar o nome de todos esses personagens da Marvel? Yes. Então vamos ver aqui. Já fizemos um quiz. Para os viciados dos quadrinhos da DC Comics e tal. E agora o da Marvel. Eu não vou ler muito esses textos, porque é um texto meio... Não tenho ideia. Então vamos, sem mais delongas, vamos ao quiz. Monstro, Homem-Pedra ou Coisa? Coisa. É o Coisa. Você está chutando também, igual o outro? Não, esse eu sei. Ah, tá. Beleza. Ah, eu nem vou falar. Capitão América. Yes. Esse é mais difícil. Sei não. Esse é o... Doutor de estilo? Esse é o Loki. Deus da mentira. Filho de Odin, irmão de Thor. Um adotivo, né? Homem-Púrpura, Gavião-Marqueiro ou Ultron? Ultron. Gavião-Marqueiro, você tá com arco? Eu vi, mas ele poderia ser Homem-Púrpura também. É, mas ele tá com arco. Não. Não tá com arco, cara. Mulher Invisível, Lince Negra ou Vespa? Lince Negra. Lince Negra. Vespa. Lince Negra é a Kitty Pride. Por favor, né? Wolverine. Se errasse essa, eu seria obrigado a pedir o desquite, cara. Não é possível. Deadpool, Magneto ou Thanos? Magneto. Magneto. Um dos piores inimigos. X-Men. Arqueiro Verde, Hulk ou Doutor Destino? Doutor Destino. Acertou. Victor Von Doom. Soberano da Latveria ou Lafteria? Me corrija. Ciclope, Homem-Laser ou Cyborg? Ciclope? Ciclope. Chutou também, né? Chutei todos. Chutou todos? Você falou que o outro não tinha chutado? Menos o do Coisa. E como é que você sabia do Coisa e nos outros chutou? Eu esqueço. Superman, Sam Wilson ou Doutor Estranho? Não é o Superman. Eu também acho que não é. Doutor Estranho. Doutor Estranho. Tá indo bem nesse, hein? Viúva Negra, Vespa ou Batwoman? Viúva Negra. A Batwoman é da DC, não é nem da Marvel. Deadpool, Flash ou Demolidor? Flash. Deadpool. Não é o Flash? Nada a ver com o Flash, meu Deus. Homem de Ferro, Wolverine ou Thor? Thor. Ah, esse você não chutou não, né? Não. Tem como, né? Porque o Homem de Ferro já foi. Não foi ainda. Ah, meu Deus do céu. Ok, então. Alfred Pennyworth, Grão Mestre ou Logan? Logan. Logan é o Wolverine. É? Ah, é? Não, é o Grão Mestre. Errou. Nossa, é incrível. Meu Deus. Punho de Ferro, Punho de Aço ou Justiceiro? Justiceiro. Justiceiro. Esse nem parece que você chutou. Não, mas eu chutei assim, olhei pra mão dele. Eu vi que não tinha um punho. Tem. Hulk. É isso, não. Hulk. Homem de Ferro. Que que isso? O que você leva? O mofado. Não é mofado? É o pão mofado? Igual o Thor Rangel. Ah, é morfar. 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 É hora de morfar. E eles não são da Marvel. Quem não disse que eles eram da Marvel? Pantera Negra. Batman ou Homem-Formiga. Pantera Negra. Tipo assim, tem uma Pantera Negra. Tipo, não tem muito o que falar aqui. Hum, isso aí. Davião Arqueiro, Homem-Púrpura ou Bruce Wayne? Eu vou pela... Bruce Wayne. Olha a cor do cara. É, Homem-Púrpura. Esse eu não conheço. Eu vou mais pela obviedade da... Né? Bruce Wayne. Bruce Wayne ou Batman? Eu não sei. Mas você assistiu o filme comigo. Mas ninguém tinha um filme desse filme. Lógico que sim. Ah, não lembro. Várias vezes. A Mulher Maravilha, a gente chama ele de Bruce. E essa bolubtuosa aqui? Lanterna Verde. Mulher Grube. Ninguém sabia que existia a Mulher no final. É, só nos quadrinhos por enquanto, né? Talvez nesse texto não há um clube do quadrinho. Ellen Page, Jean Grey ou Lince Negra? Jean Grey. Essa é a Lince Negra. Você tinha errado lá em cima. Kitty Pryde. Eu achei que ela fosse mais... Ela é a Kitty Pryde. Achou que ela fosse mais agressiva, né? O visual. Capitã Marvel, Feiticeiro Escarlate ou Lince Negra? Capitã Marvel. Capitã Marvel. Vai sair um filme dela aí. Nossa, isso é isso. Algo da hora. Viúva Negra, Jean Grey ou Jane Foster? Jean Grey. Jean Grey, a Fênix Negra. Tomada pela entidade, a Fênix. E esse ano vai ter o filme do X-Men da Fênix, a saga da Fênix Negra, né? Será que vai ser uma trilogia ou é um só? Nem vi. Thor, Homem-Formiga ou Homem-Vespa? Homem-Vespa. Homem-Formiga. Homem-Formiga. Homem-Araia. Homem-Formiga ou Homem-Formiga ou Homem-Formiga? Não sei nem como é que tá atrás de uma das secretas lá. Mas é isso aí, galera. Então, muito obrigado mais uma vez por todo o seu apoio, por todos os seus likes, as suas inscrições. E é isso aí. Fique com Deus e se inscreva no canal. Beijo na alma. E beijo na alma e tchau. E aí